Opa! Cara, hoje irei fazer uma recarrega de diamantes na minha conta do Free Fire. A última vez que eu coloquei Dima foi há uns 9 meses atrás, ou bem mais, é porque eu não me lembro muito bem. Enfim, mano, em 2021 eu colocava bastante diamantes. Eu me lembro que eu passei um bom tempo gastando uns 300 reais por mês com diamantes, cara. Nesse tempo aí eu comprava bastante sala personalizada, então né, diamante ia embora todinho. Sendo sincero, eu me arrependo de ter gastado tanto dinheiro assim com o Free Fire. Para você ter uma noção, eu tenho dois punhos na minha conta. E cada um deles eu gastei uns 250 reais para conseguir pegar. Sim, cara, pior que eu nem tô zoando. Mas então, esses dias aí, mano, eu fiquei com vontade de comprar algumas coisas no FF. Então depois de muito tempo, eu vou colocar uns diamantes na minha conta. Peço que você assista o vídeo até o final, vai ajudar muito. Mano, se não for pedir muito, peço que você inscreva-se aqui no canal. Bora pegar 200k e, tipo, aproveita aqui para se inscrever de graça. Enfim, rapaziada, bora para o vídeo agora. Então, mano, já estou aqui no meu PC da Xuxa. Então, eu vou primeiramente entrar aqui, ó, para vocês verem que eu tô aqui no Free Fire. Tô com 73 diamantes. Então, bora lá colocar uns gemas. Vou vir aqui no Google, recargar jogo, né. Eu acho que é por aqui mesmo. Vou dar um clique aqui. Então, aqui que eu coloco o meu ID, né, escolho a quantidade. Tá, vou pôr aqui o meu ID, ó. 8,7, 27, 09, 8, 5, 7. Pronto. Deixa eu ver se foi mesmo. Calma aí. Ah, foi sim ali em cima. Olhem esse no skill. Pronto, aqui eu vou escolher primeiramente, mano. 1.060 diamantes primeiro. Deixa eu ver, mano, quanto tá. Caramba, 44 reais. Eu achei que tava 10 conto, mano. Você é louco? Mas é isso, mano. Deixa eu comprar aqui, ó. Comprar agora. Então, mano, eu já paguei. Só que vocês não vão conseguir ver, mas eu já paguei. Se eu entrar aqui no Free Fire, deixa eu ver se já caiu os diamantes. Calma aí. Ó, já caiu já. 1.345 diamantes. Será que eu ganhei alguma coisa aqui, né? Carrega acumulativa. Cadê? Aqui, ó. Ah, não. Só ganhei uns tokens de Dima. Mais suave. Então, vou comprar mais uns 300 diamantes. Calma aí. 310, 13 reais, mano. Ó, já comprei, já paguei. E já caiu aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. 1.717 diamantes, mano. É isso. Agora a gente... Vamos comprar tudo de sala. Tô zoando. Eu vou entrar em algum evento. Mas antes, eu vou mostrar a prévia da minha conta. Como vocês podem ver, minha conta não é a mais chamada do mundo. Tem essa angelical aqui vermelha, que é bonitinha, né, mano. Mas sei lá, meio que eu tô saturado dela já, tá ligado? Eu queria a angelical azul, mas tudo bem, mano. Acontece. Aqui nas camisas, aqui nos peitorais, quer dizer, né. Tem umas da hora, entendeu? Só que a maioria eu já saturei. Enjoei, entendeu? É isso. Eu tava até pensando de comprar uma conta secundária, né. Só pra fazer clipada. Porém, os caras querem vender conta de Free Fire por mil reais, mano. Mil reais, velho. Pode ser a conta mais gemada do mundo de Free Fire. Eu não pago mil reais nunca, na moral. Você tá doido, velho. Muito caro. Mas, enfim. Eu não tô falando que a minha conta é ruim, entendeu? Eu só tô falando que eu saturei das skins que tem na minha conta. É algo totalmente diferente. Eu também tenho a Golauta Preta. Olha aqui, ó. Nossa, essa skin eu já usei tanto essa Golauta Preta. Fico, saturei de um jeito, meu amigo. Um item que eu queria muito ter, mano, é o cabelo com fitinha, velho. Nossa, eu acho muito lindo. E eu uso aquele cabelo com fitinha em uma conta secundária. Porém, é com textura, tá ligado? Por isso que algumas vezes eu posto clipado usando aquele cabelo lá, mano. E a calção gílica azul. É porque eu tô com textura em uma conta secundária. É tipo isso aí, mano. Agora, bora procurar algum evento. Será que tem algum evento bom? Deixa eu entrar aqui. Calma aí. Ah, primeiramente, eu vou coletar as coisas que eu ganhei aqui por recarregar e já já eu volto. Cara, esse foi o único evento que eu consegui achar bonzinho, tá ligado? Eu tenho essas coisas aqui, porém, não tô muito interessado não, mano. Só esse emote aqui, ó. Que eu achei legal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar ele e vou guardar os diamantes, mano. Eu não vou gastar nesse evento aqui, tá ligado? Pô, velho, não tem nada bonitinho, rapaziada. Muito obrigado. Eu coloquei diamantes no momento errado, velho. Era pra mim ter esperado um pouquinho mais, né? Achei que ia ter aqueles eventos lá, que o nome era Loja Misteriosa. Nossa, aqueles eventos eram da hora, até. Aqui na incubadora, nenhum item bom, mano. Tem uma use aqui, mas, oxe, tô suave. Ah, família. Poxa, fiquei desanimado agora, mano. Queria comprar umas skins, tá ligado? Vou fazer o seguinte, então, mano. Vontade que eu tô aí de chegar aqui, ó. Calma aí. Tacar lá o tudo de sala e é isso, mano. Nossa, mano, caramba. 11 sala, 900 diamantes. E aí, compro? Eu vou comprar, não, rapaziada. Tô brincando. Vou guardar os diamantes. O game vai atualizar, então, eu vou esperar o jogo dar uma atualizada. Aí, eu compro as skins com os diamantes que eu vou deixar guardado aqui. Eu não vou gastar, não, rapaziada. Tinha esquecido de mostrar pra vocês, ó. Eu tenho um dinozinho aqui. É bonitinho até, mano. Dino angelical. É isso, mano. Eu vou trocar de personagem. Eu vou colocar aqui, ó. Raquel. Na parte de skin feminina, eu tenho algumas bonitinhas, mano. Eu tenho até uma angelical feminina. Eu tenho um dino também. Mas, é isso aí, rapaziada. Esse mês de junho que vai entrar agora, eu acho que vai vir alguns eventos da hora, né, mano? Então, deixa eu morro de diamantes guardado. Pior que dia 12 do 6, eu faço aniversário, cara, ó. Quem quiser mandar uns diamantes aí como presente no meu ID, cara, eu aceito, hein? Humilde, humilde. Rapaziada, eu vou comprar uma salinha porque eu quero um X1, né, pra finalizar o vídeo. Já mostrei as minhas skins. Infelizmente, não deu pra mim gastar diamante, né? Eu sei que vocês queriam ver eu torrar diamante. Porém, eu tenho que esperar chegar um evento melhor, né, mano? Você é louco. Vai assistindo aí, rapaziada, que agora a gente vai um X1zinho. E é isso. Dá like aí também, hein? Então, mano, eu tô aqui no PC, véi. Calma aí. Deixa eu tentar matar esse cara aqui. A minha movimentação tá meio dura ainda no PC, tá? Então, não estranhe, hein? Calma aí. Nossa, errei feio aqui. Eterrei de novo. Agora eu consegui acertar. Eu ainda tô aprendendo a jogar no PC, então, né? Eu não tô pro player ainda. Estou aqui, hein? Um round diferente. Calma aí. Eita, dei um tiro aqui, porém eu acertei. Gelo invertido? Como assim? Eterrei o HUD. Calma aí, chegou isso acerto agora. Nossa, errei de novo, mano. Pior que minha movimentação tá dando uma melhorada. Mas a mídia tá passando da cabeça. Ah, agora grudou, né? Só foi eu ter falado que deu uma grudadinha. Tá, vou tentar dar uma capa de M10, mano. Eu sei que eu não tô um dos melhores de M10 ainda, mas eu vou tentar, né, mano? Sempre tem que dar uma tentada, hein? Calma aí. Eita. Aí. Nossa, errei. Calma aí. Dei um peitinho aqui, mano. Agora eu acerto, rapaziada. Calma aí. Aí, mano. Satisfatório os de M10. Enfim, mano. Em outro round agora, tô aqui de ump. Já dei um peito ali no cara, mano. Mas eu vou ruxar, mano. De ump eu tenho a Sense, tá? Calma aí. Olha isso, mano. De um pessoal vermelho, velho. Tô roubado a ump no PC. Às vezes gruda um peito, né? Mas normal. Deixa eu tentar matar esse cara novamente. Cadê ele? Cadê você, Zé da Manga? Nossa, cliquei no botão enroado. Morri. Ah, morri não. Ainda tô vivo. Ainda consegui matar, mano. Cliquei no ESC, mano. Que é uma tecla do teclado, né? Óbvio. Ó, rapaziada. E mais um round aqui. Vou tentar dar uma capa de novo de desert. Mas, ó. Nossa, tô perdendo bastante desert hoje, velho. Hoje não, né? Sempre. Calma aí. M10. Nossa, mano. Ele veio capa. Ou foi capa? Foi capa isso aqui. Calma aí. Deixa eu dar uma recuada aqui, mano. Isso aí é louco. Vou ter que apelar pra minha ump, mano. Calma aí. Deixa eu colocar um gel aqui. Vou de ump agora. Ó, já deu um capinha aqui. Eita. Nossa, deu mais um capa. Esse cara não morre não, mano. Calma aí. Ah, contou o peito, rapaziada. Bem no último tiro, mano. Infelizmente. Então, mais outro round aqui, ó. Tô de desert, mano. Vou tentar dar uma capa de desert? Não. Tenta de ump mesmo, né, rapaziada? É bom que, ó. Aí, ó. Ump é certo, mano. É atirou de ump, é 3k. Tá, mas agora eu vou de desert mesmo. Calma aí. Deixa eu ver. Ele tá aqui atrás? Ah, ele tá na onde esse cara, mano. Ah, ele tá aqui na esquerda. Calma aí. Apinei. Apinei de novo. Ave Maria. Apinei novamente. Nossa, tá postando muito da cabeça desert. Ah, agora grudou, mano. Vou ver. Eu tenho que calibrar minha ascense de desert, na moral. Último round, família. Eu peço pra você me seguir lá no meu Instagram, porque eu posso estar criando um salão pra gente jogar X1. Então, me segue lá. Manda uma mensagem. Eu vou deixar o link do meu Instagram nos comentários fixado, ok? Enfim, mano. Deixa eu tentar matar esse cara aqui. Ó, já dei um capa. Dei mais outro capa. Eita. Nossa, mano. Como esse cara não morreu? Eu vou ruxar, velho, que a minha ump tá muito navalha. Cê é louco? Vou pular botão aqui, mano. Calma aí. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Cadê esse cara? Ah, tá atrás do gelo. Aí, consegui matar, rapaziada. E é isso, mano. Tudo nessa. Tamo junto e fui.